Fala moçada, olha eu aí de volta, resolvi aparecer dessa vez, mas é por uma causa nobre, olha o que eu consegui instalar aqui na igreja, é moçada, uma telinha de retorno de vídeo aqui no altar, e isso tem ajudado a gente demais, porque tem ajudado em questão do horário do culto, começar e terminar no horário certo, para dar recados aqui em cima, passar a letra, a gente coloca a letra das músicas aqui, para o pessoal que está cantando aqui, caso dê uma perdidinha, dá uma olhadinha, uma escapadinha ali, olha para a tela, se recupera de novo e continua cantando, então está ajudando bastante, um caso legal também que isso aqui serve, vamos supor que lá no estacionamento tem um carro que está aberto lá, o irmão vem lá, o pessoal da recepção vai lá na House Mix, fala para a gente, tem um carro lá com placa tal que está aberto, anuncia para a gente, a gente pega e coloca aqui na tela e aí quem está aqui em cima com o microfone, pregando ou falando alguma coisa aqui em cima, já dá o recado que o carro está aberto lá, vou mostrar para vocês como é que foi que eu instalei isso aqui, simples, prático e muito, 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 muito fácil. Aqui eu estou no notebook que a gente está usando aqui, a gente testou esses dias aqui e o único notebook que tinha para a gente conseguir fazer isso aqui, foi esse aqui que está com essa tela horrível aqui, mas a gente está providenciando um outro melhor aí, o que acontece, o software que eu uso é o Rollirix, acho que a maioria aí conhece, eu não vou entrar no quesito aqui de como opera o Rollirix, vou mostrar só como é que eu faço ali para colocar os avisos, as coisas ali, beleza, na tela. O que acontece, o cabo está chegando aqui, ele vem de lá, lá no cantinho lá, passa por trás aqui do balcão aqui todinho e chega aqui, o cabo HDMI na saída HDMI aqui do computador. Daqui a pouco eu mostro para vocês, daqui para lá o caminho que o cabo está fazendo, tudo certinho. O que acontece, aqui no Rollirix, quando eu quero colocar a contagem regressiva, eu venho aqui, ferramentas, contagem regressiva e aperto aqui, contagem regressiva, beleza, aqui eu já defini, aqui para iniciar o culto, beleza? Aí aqui vocês vão fazer toda a configuração aqui, colocou tudo certinho, e coloca aqui ó, apresentar. Usar o Rollirix aqui, quem não sabe aí, procura os vídeos aí sobre o Rollirix aí que vocês vão pegar as manhã rapidinho, é bem simples, eu nunca tinha operado o Rollirix e consegui fazer aqui, mas eu não vou ficar entrando aqui na questão aqui como é que faz, beleza? Defini todo aqui o meu cronômetro aqui, com o nome e tudo certinho, coloquei aqui ó, apresentar, foi lá para a tela, olha ele aqui ó, essa telinha aqui, para colocar ela é só vir aqui ó, minimizar aqui, está rolando ali, eu venho aqui ó, janelas, venho aqui em janelas, coloca aqui ó, ao vivo, retorno, ela vai aparecer ali para mim ó, pronto, apareceu, está vendo? Apareceu aqui a telinha, isso aqui é o que está aparecendo lá na tela no altar, beleza? Então é isso aí galera, eu vou mostrar para vocês aqui, o meu intuito aqui é ser bem rápido com esse vídeo, tá? Para não ficar tomando tempo de vocês aí e conseguir passar informação para vocês, agora eu vou mostrar o cabo saindo daqui e como é que ele está chegando lá, cabo de 15 metros ó, saiu daqui, está indo aqui ó, até lá na caixinha, ele vem aqui ó, pelo chão, está indo até a caixinha aqui ó, primeira caixinha, ela é amplificada na tomada também, tá galera? Lembrando isso, caixinha aqui ó, entrou na caixinha, saiu na caixinha, tem aqui a fonte que vem junto com ela, tá? O cabinho, a fonte, nesse caso aqui não veio essa fonte, essa fonte eu tive que arrumar, ela veio só com o cabinho aqui, então coloquei aqui ó, amplifiquei aqui na energia também, sai o cabo aqui, mais um cabo de 15 metros, vem rodando aqui ó, tudinho, passa ali pelo altar, tudinho, aí chega em outra caixinha. Essa caixinha não tem necessidade de amplificar ela com a fonte, tá? Só os periféricos que ela tem dentro dela aqui, já faz essa amplificação aqui de um metro e meio aqui pra frente. Por que eu uso essas caixinhas? Porque chega no final dos 15 metros aqui, o sinal acabou, chegou no ponto final dele, daqui pra frente ele não tem mais força pra continuar. Então eu coloco a caixinha pra ela continuar amplificando. E aí aqui tem mais um metro e meio de cabo e vai até a televisão e tá aqui rolando ó, tá aí rolando o pronome, beleza galera? É muito importante seguir essa sequência, tá? Da amplificação, coloca o cabo no computador, no final do cabo você coloca uma, aí bota o cabo na saída da caixinha, vai mais um cabo de 15 metros, depende do tamanho aí que vocês for usar, se for usar só 15 metros aí, não precisa nem de amplificar, beleza? Mas se no caso aqui igual o meu que tá usando 32 metros de cabo aqui praticamente, então precisou de amplificar aí duas vezes ainda, beleza? Então é isso aí galera, valeu, Deus abençoe vocês, não esqueçam de se inscrever, não esquece de se inscrever, é muito importante, tem muita gente que tá assistindo os vídeos, tá sendo abençoado pelos vídeos aí, usando aí, comentando, dizendo que deu certo e tudo mais, mas não tá ajudando a gente no canal galera, vamos ajudar o canal a crescer também, quanto mais o canal crescer, mais informação vocês vão ter através do canal, beleza? Então se inscreve, aciona o sininho aí, compartilha aí com quem vocês acham que vai ser assim de bom proveito isso aí pra pessoa, então ajuda aí galera, ajuda mesmo que quanto mais vocês ajudam o canal a crescer, mais o canal vai ajudar vocês. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado, Deus abençoe vocês, até mais, tchau!